O negócio, olha só, o negócio agora é o seguinte, olha só a pressão que o bagulho vai fazer, ó, ó, ó a cara do Renato, ó, ih, ferrou, ih, ferrou! Caraca, caralho, 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 caralho. Aperta ele pra escutar, ó. Andando de teléférico a primeira vez, o coala tá ali que não sabe se bebe água. Agora nós vamos dar uma subidinha leve. Davi tá procurando um banheiro desde a hora que chegou. Meu coração tá passando pela boca. Tá bom, o nosso amigo, o Brandão, falou que comeu um aipim grandão hoje. O Willi pediu pra vir com o grupo de cá, que tá com medo de ir com o grupo de lá. Olha lá o engenhão lá, ó. Cadê o ferro? Olha lá as barilhas dele. Vai cair. Olha lá, acho que aí começa rolando daí. Olha lá, porra, para de falar merda, porra. Se liga que o bagulho é o terror. Cadê o engenhão? Cadê o engenhão? Cadê o engenhão? Olha lá, cara. O bagulho é lá atrás daquele velho lá. Olha lá, olha a altura, se liga na altura. Vai, mãe. Eu tô com medo de fazer isso aqui, ô. Já viu o vídeo da mulher que a mulher anda, tipo, não desce. Aí, boa. Ô, outro, não pode ir em pé, não. Ó, 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 ó. A cara do corrala. Eu já me sei, né? Eu já me sei cantando essa música aqui. Segura aí, Dino. E aí, meu, nós soltando pipa. Cadê? Caraca, que... Até dentro dele. A pressão te dá aqui. Seja bem-vindo. Adeus. Caralho, pica, velho. Não sei por que essa porra aqui não cai. Ih, Diogo, ainda tem mais, né? Agora pode cair, tá pertinho. Tem, não é o único, não. Vai rolar, pensei que era só uma, Diogo. Não, são... Ali, ó. Tá vendo ali, ó? No mato, olha lá. Caralho! É tipo, eu tô vendo. Caralho! E eu queria vir andando ainda. Só tu, mulher, que dá mau medo. Caralho, agora é a preparação. Caralho! Caralho! Ai! Ah! Não, não é de medo, não. É o caso que eu pensei que era mais perto, né? Mas vai ir mais ainda, mas vai ir mais ainda. Caralho, vai descer, mano. Não vai descer agora. Diogo, deixa de cair, Diogo. Pode ir. É o caso da Limão, que eles falaram. É, Itararé. Ah, é? É. Itararé! De Itararé! Itararé! Caralho! Caralho! Eu desci daí, Diogo. Por quê? Não, vai descer. E daí? Agora vai ser maneiro, moleque. Caralho! Vai descer. Agora vai ser maneiro. Ah, eu vou tirar uma foto da Fiela. Olha lá, olha lá, olha lá. É o bicho, tira a foto da Fiela. Agora, pra descer, tem que tirar uma foto da Fiela. Ah, é, é. Vai ser meia. Vai ser meia. Agora, hein. Siga na pressão agora, ó. Vou pular de paraquê. Agora, vai cair. E vai cair. Agora eu vou morrer. E vai cagar. E vai cair, ó. E vai cair, ó. E a cara de uma do ladrão. Caralho, agora é bica. Ai, tirou a foto, tirou a foto. Agora, vai tirar a foto, tira a foto, aí.